Bem, estamos aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras, meus amigos. Eu queria desejar um bom fim de semana aí pra cada um de vocês. E hoje eu tô aqui, meus amigos, no atacadão, né, aqui da minha cidade. Eu vim ver se eu encontrei outro peixe aqui, né, pra tá fazendo um frito pra mostrar pra vocês. E eu tô muito feliz que hoje é o dia que tem peixe, né, meus amigos? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aí, meus amigos, a variedade de peixe aí, ó. Aquele dia eu vim e não tava tendo peixe, né? Aí hoje eu encontrei, né? Aí pra você ver, meus amigos, ó. A tilápia bonita. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. Aí eu já vou... Já vou separar umas aqui, né, pra tá comprando pra... Pra tá fazendo um frito aí, pra tá mostrando pra vocês, meus amigos. Ali pra vocês verem o movimento aí no atacadão daqui da nossa cidade hoje, né? Dá um movimento muito grande, né, meus amigos? Aí pra vocês verem, ó. Tá lotado. Aí eu queria... Eu queria pedir a cada um de vocês aí, meus amigos, que não são inscritos do canal ainda, que vocês possam estar se inscrevendo, né? E tá dando uma olhada no conteúdo da gente aí. E deixa no like pra tá fortalecendo, né, o canal da gente. E... Pra ver se o canal da gente consegue... Se a gente consegue tá crescendo aí, né? Pra tá conseguindo os melhores conteúdos aí pra cada um de vocês, tá? E vocês que já são inscritos no canal nosso aí, meus amigos. Quero mandar mais um abraço aí pra cada um de vocês aí. E... É... Como eu sempre digo, né? Vocês têm um... Um grande espaço aqui no coração da gente, viu, meus amigos? E eu quero agradecer mais uma vez pelo apoio e pelo carinho de cada um de vocês aí. Aí hoje, assim como eu prometi, né? Eu tava em dificuldade de tá achando os peixes, né, meus amigos? Mas hoje, como eu prometi, né? É... Tem uns peixinhos ali, aí eu vou... Vou tá escolhendo lá uns peixinhos lá pra... Pra gente tá fazendo um frito, né, meus amigos? Pra tá mostrando pra vocês aí... Mais um frito bacana aí, né? Comprar mais um tilapia aqui pra tá fazendo um frito aí. Pra tá mostrando pra cada um de vocês. Olha aí, meus amigos, ó. O tanto que tá... Tá lotado, ó. Tá cada um daqui da nossa cidade, ó. Aqui tem tudo, meus amigos, ó. Tem uns franguinhos aí, ó. Já tá tudo... Olha aí, meus amigos, ó. Já é tudo separadinho, tudo com preço, ó. Olha pra vocês verem, meus amigos. Esse frango aqui, ó. Olha aí o preço aqui, ó. A unidade já. Já vem tudo... Já é tudo pesadinho, né? Tudo... Tudo separadinho, ó. O rapaz tá escolhendo aí também. Esse aqui, ó. Tá cada um de nossa cidade, pessoal. Olha aí pra vocês verem, ó. Aí tem tudo quanto é coisa aí. Vocês... A gente encontra aqui, pessoal, ó. Ali a parte que vem de queijo, é... Presunto, mortandela, essas coisas, né, meus amigos? Iogurte. Ali vem tudo, ó. Aí, ó. Aqui tem... É... É coxa de frango. Olha aí, meus amigos, ó. Tem pizza. Tudo que vocês precisam, meus amigos. Vocês encontram aqui nesse atacadão aqui, ó. Olha, meus amigos. Olha, meus amigos, ó. Tem... Tudo quanto é tipo de coisa aqui, ó. Vocês encontram. Olha aí, meus amigos. Esse é o atacadão aqui de nossa cidade, né? Aí, aqui, pessoal, às vezes é difícil achar peixe, né? Porque... É muito procurado, né? Peixe aqui nesse atacadão aqui. Aí, quando chega, como é fresquinho, né, meus amigos? Aí, acaba rapidinho. Aí, meus amigos, olha os peixes ali, ó. Aí, tem tudo quanto é tipo de peixe, meus amigos, ó. Ó, pra vocês verem, meus amigos, o tamanho desse... Desse surubim aqui, meus amigos, ó. Aí, pra vocês verem, ó. Tanto surubim, bem grandão, ó, meus amigos. Aí, tem umas tilapia aqui. Aí, tem... Tem esses peixes aqui também, meus amigos, ó. Esses peixes bem... Bem bacana. Aí, eu vou tá escolhendo uns bacana aqui pra tá fazendo frita aí, meus amigos. Tá mostrando a cada um de vocês. Aí, a minha esposa, mas a minha princesa, a minha filha, a Gabriela, ela não teve como vir, né, meus amigos? Porque eu vim de bicicleta, né? Porque como a gente mora longe daqui, aí eu vim de bicicleta, né? Só pra comprar os peixinhos, pra tá fazendo frita aí, pra tá mostrando pra vocês, meus amigos. Mas aí, aí, quando nós fazemos o fritinho lá pra mostrar pra vocês, a gente vai tá todo mundo junto, tá bom? E é isso aí, meus amigos. Queria pedir mais uma vez, aí, a oportunidade de cada um de vocês aí que estiver vendo o vídeo da gente, que vocês possam tá se inscrevendo aí, pra ver se esse mês aí a gente consegue alcançar a meta aí do 100 inscritos, né? Aí, vocês podem ter certeza que a gente vai ficar muito feliz aí, meus amigos, né? A gente conseguindo o 100 inscritos esse mês ainda, aí é sinal que cada um de vocês tá gostando do conteúdo da gente, né? Aí, eu queria contar com o apoio de cada um de vocês aí. Que não são inscritos no canal, né? Que vocês possam tá se inscrevendo, né? E dando like aí no conteúdo da gente, tá bom, pessoal? E divulgando aí pra outras pessoas aí que ainda não conhecem o canal da gente, né? Pra ver se a gente possa tá crescendo, tá bom, meus amigos? Aí, eu vou escolher os peixes ali, ó. Eu vou escolher os peixinhos ali pra tá comprando, pra tá levando, pra fazer o fritinho, pra mostrar pra vocês, tá bom, meus amigos? Olha aí, meus amigos, ó. Aí, eu escolhi aqui, né, meus amigos? Um peixinho, uma estilápia bem bacana, pra tá fazendo o frito, né, meus amigos? Pra tá mostrando a cada um de vocês. Aí, pessoal, o peixe tá bem fresquinho, ó, meus amigos, ó. Aí, a pessoa diz que o peixinho é fresquinho quando vê pelo zoio, né? Ó o zoinho dele aí, ó. O zoinho dele, ele tá bem... É bem recente, né, pessoal? Não é velho não, esses peixinhos, tá vendo? Olha o zoinho dele aí, meus amigos. É peixinho bem fresquinho mesmo, ó. Aí, tá aqui os preços dos peixes, né, meus amigos, ó. Aí, esses aqui, acho que é os furubins, né? Aí, deixa eu ver aqui, meus amigos. É o tambaqui, meus amigos. Ó o peixe do tambaqui. É o quilo, ó. Deixa eu mostrar pra cada um de vocês, meus amigos. E aqui é a tilápia. A tilápia tá R$15,99 o quilo, né, meus amigos? Aí, eu vou pesar ali, né? Aí, pagar direitinho e tá levando pra tá fazendo um frito aí. Pra mostrar pra cada um de vocês. Tá bom, meus amigos? Olha aí, ó. Olha o tanto de gente aí, meus amigos. Olha o atacadão aqui, ó. Olha aí, meus amigos. Olha que atacadão bem grande esses aqui, ó. Atacadão dia a dia. O nome desse atacadão aqui, ó. Aqui, ó. Tem todo tipo de carne aqui também, meus amigos, ó. A pessoa que não quer ir num outro açougue, né? Pra comprar cortado na hora. Aí, já vem tudo direitinho aqui, ó. Olha, meus amigos. É, é... Todo tipo de carne aí, ó. Aí, aí, acha aqui dentro desses frizzes aqui, ó. Olha, meus amigos. Aí, pra vocês verem, ó. Aí, já passa ali. Aí, já tem carvão ali. A pessoa quer fazer um churrasco, né? E beber alguma coisa. Eu não bebo cerveja, né? Não bebo bebida corta. Não fumo também. Mas, pra quem gosta de assar uma carninha pra beber, ó. Tem muitas carninhas aí, meus amigos, ó. Que dá pra pessoa fazer um churrasquinho e divertir com a família. Aí, é isso aí, meus amigos. Aí, lá na frente, lá, onde eu tava mostrando pra vocês, é a parte das verduras, das frutas, né? Eu vou mostrar pra vocês lá agora, meus amigos. Olha, meus amigos, ó. Aí, já escolhi, né? Os peixinhos, meus amigos. Ó, tá tudo aqui, ó. Coloquei no carrinho, né? Aqui, meus amigos, os peixinhos, as tilápias, né? Aí, tem amendoim também, que a gente gosta do amendoim, né? Às vezes, assistir uma televisão comendo amendoim é muito bom, né? Aí, meus amigos, ó. Aí, é isso aí, meus amigos. Isso aqui é o atacadão, né? Daqui de nossa cidade aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. O movimento aí, meus amigos. Muita gente. Aqui é a saguadinha, meus amigos, ó. Tem todo tipo de coisa aqui, meus amigos, ó. Vocês encontram aqui nesse mercado aqui, ó. Olha aí, meus amigos. Aí, a parte do leite, né? Tem muito, vários tipos de leite aqui. Tudo que vocês encontram aqui nesse mercado. Nesse atacadão aqui, meus amigos, ó. Ali, a parte ali que vende as frutas, as verduras, meus amigos. Aí, meus amigos. A linguiça. Pra pôr no feijão. Aí, tem até amendoim aqui, meus amigos, ó. Vou levar uns aqui pra minha esposa e pra minha filha, né? Que eles gostam, né? De comer um amendopãozinho desses aqui, ó. Aí, eu vou levar mais um pouquinho. Porque é um e quinze, né, meus amigos, ó. Cada um desses aqui é um e quinze. Aí, eu vou levar mais dois. Mais três, né? Aí, meus amigos. Aí, coloquei aqui no carrinho, ó. Aí, é isso aí, meus amigos, ó. Aí. Limão. Eu vou levar um limãozinho, né? Pra gente colocar no frito também. Né, meus amigos? Aí, pra vocês verem. Tem maracujá. Tem muitas coisas aqui, meus amigos, ó. Melancia. Aí, tem muita coisa aqui, meus amigos. Nesse atacadão aqui, ó. Aí, é só não ter o dinheiro, né? Porque pra gente levar tudo que a gente quer, tem que ter muito dinheiro, né? Mas, é assim. Um dia as coisas melhoram, né, meus amigos? Aí, meus amigos, ó. Ali na frente, ali, ó. Lá naqueles frisacos lá, tem um sorvete. Aqui tem alho. Tem muita... Muita coisa boa aqui, meus amigos, ó. Deixa eu mostrar pra cada um de vocês. Banana. É muito bom, meus amigos. Aí, ali, tem cheiro verde. Aí, eu vou pegar um cheiro verde aqui, né? Porque é bom fazer um vinagrete, né, meus amigos? Um vinagrete é... É muito bom pra comer com... Com frito, né? De peixe, né, meus amigos? Aí, meus amigos, ó. Aí, meus amigos. Aí, aqui a parte que vem, é... Que tem, é... Sorvete, né? Deixa eu mostrar pra cada um de vocês aí, meus amigos, ó. Aí, tem de todo tipo, né? Aí, tem açaí também. Esses aqui, ó. Esse aqui é açaí, né? Aí, tem sorvete embaixo também. Tem muitas coisas aqui, meus amigos, olha. Deixa eu mostrar pra cada um de vocês. Aí, meus amigos. Aí, a gente pega ali, meus amigos. Aí, já pesa na balança aqui, ó. As coisas aqui, ó. Aí, já vai ali. Tem os caixas ali, ó. Essa parte aqui, meus amigos, ó. Aí, esse aqui tudo é caixa, ó. É porque dá muita gente aqui. Principalmente no fim de semana, né? Aí, é. Isso aí tudo é caixa, meus amigos, ó. Tem mais de 20 caixas aqui, ó. Vai até lá no final, ó. Aí, tem a padaria aqui, né? Que tem uns pãozinhos. Tem as coisinhas, né? Direitinho. Aí, é isso aí, meus amigos. Aí, é... É um vídeozinho simples, né? Pra mostrar pra vocês aí. Que hoje eu consegui, né, meus amigos? O prometido, hoje eu consegui. Que é comprar os peixinhos pra tá fazendo o frito aí. Pra tá mostrando pra cada um de vocês, né? Porque nos... Pra cá é difícil. Tá pegando aí, né? Na... Na beira dos corbindos aqui. Tá difícil pegar peixe, né? Mas agora, dessa vez, vai sair um bom frito aí. Pra mostrar pra cada um de vocês, meus amigos. Aí, eu queria mandar mais um abraço. Pra cada um dos nossos inscritos aí do canal. E pedir mais uma vez aí. A cada um de vocês que estiver vindo esse vídeo. Que vocês possam estar se inscrevendo no canal, né? E deixando o like aí pra gente aí, pessoal. E compartilhando também. Para que outras pessoas possam estar vendo, né? Os conteúdos da gente. E é isso aí, meus amigos. Esse é o nosso canal, né? Felipe Gabriel Aventuras. Pra ficar melhor, só falta você. Fui.